Opa, beleza pessoal? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre JWT, uma forma de fazer autenticação em API Rests. Criei uma postagem para isso, está no nosso blog, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aqui eu detalho, passo aqui o que é o JWT, como ele funciona, como ele é dividido. Eu vou dar uma passada rapidamente aqui, porque a gente já vai lá para a parte prática, gerar tanto o nosso servidor que vai gerar o token, e depois também ver como a gente vai consumir isso e fazer todas as validações. Então o JWT, pessoal, é o JSON Web Token, ele é um padrão aberto, baseado nesse RFC 7519. É um padrão, normas que alguns protocolos seguem, o HTTP, por exemplo, segue. E como ele funciona assim, pessoal, a grosso modo? O usuário vai fazer um login na nossa API, mandando um usuário de senha, por exemplo. A gente vai validar se ele está mesmo, se aquele login e senha realmente existe. E aí o nosso servidor vai gerar um token com algumas informações e devolve esse token para o cliente. Esse token o cliente vai sempre mandar em toda requisição que ele fizer, em todo o GET, em todo o post que ele fizer, querendo alterar algum dado, por exemplo, ou pegar algum dado, ele manda esse token. A gente valida, se esse token for válido, a gente deixa ele processar a informação, senão a gente torna um erro para ele de não autorizado, por exemplo. A estrutura dele, ele é uma string e ele é dividido em três partes. Então a gente tem a primeira parte aqui, que é o header. O header, então, ele contém aqui algumas informações do algoritmo que está sendo utilizado, qualquer tipo, normalmente é sempre utilizado esses dois aqui, mas pode trocar, você pode utilizar várias opções aqui. O payload é onde fica a nossa carga, que é onde vai ficar as informações que a gente quer entregar. Então um token, pessoal, a gente pode devolver várias informações, a gente pode devolver informações sobre permissões de acesso, quem criou aquele token, quando aquele token expira, então várias informações. E aqui, o que a gente faz, pessoal, ele é um JSON aqui, né? E aqui que é onde ficam os clients. E o que são os clients? Os clients são, por exemplo, esse aqui é um client, tá vendo? Então existem três tipos de clientes. Existe o privado, o público e o reservado. Aqui tem a lista dos reservados, então esse sub aqui, é esse client aqui, é o subject, que é o dono do token. Então tá aqui o ID do usuário, por exemplo. Eu posso falar quando vai expirar. Então esse client aqui, eu posso falar aqui a data de expiração. Eles não são obrigatórios, a gente pode usar só se quiser, mas é um padrão sempre utilizá-los, né? Ou alguns deles. Mas a gente também pode criar nossos próprios clients. Por exemplo, aqui tem dois clients criados. Esse name aqui e o meu client aqui também foram criados. E a terceira e última parte é onde fica a assinatura em si. Então tudo aqui é codificado em base 64, né? Tanto o header, o cabeçalho, quanto essa card. E a gente tem o token. Então se alguém mexer aqui nas informações, né? Se eu mexer em algum client aqui, em alguma informação, a validação não vai passar porque não vai bater aqui com a chave gerada, tá? E se eu mexer na chave, a mesma coisa. Além disso, eu deixei aqui também esse site que é bem interessante. A gente vai utilizar para fazer validações, né? Então aqui você consegue fazer as validações, ó. Você escolhe aqui qual tipo de algoritmo, né? Coloca os seus clients aqui, por exemplo. Qualquer aqui os algoritmos que vão ser utilizados. A questão da chave, né? Aqui a gente pode pôr na nossa chave, por exemplo. E aí ele gera aqui o token. E a gente também pode colar um token que vê se ele é válido. Então a gente vai utilizar ele para fazer alguns testes aqui. E aqui também eu descrevo como que a gente faz para utilizar ele com o TMS e XData, né? Vai estar tudo aqui. E tem a documentação também oficial, ó. Essa documentação aqui é bem interessante. Então ela detalha bem aqui também como que funciona. E tem alguns exemplos de código aqui também, beleza? Então agora vamos lá para o Delphi. Já vamos criar o nosso servidor JWT. E para isso, pessoal, a gente poderia criar, juntamente com o nosso servidor, que a gente já está utilizando a nossa API hash. Poderia, gente. Poderia colocar aqui essa parte da autenticação aqui. Só que não é muito recomendável, pessoal. O bom é a gente criar um servidor apenas para fazer a parte da autenticação. Porque aí a gente pode utilizar ele de diversos outros serviços, de diversos outros programas, né? Desde desktop, mobile ou web. E também quando a gente for dar manutenção em um, a gente acaba não mexendo no outro. Então é sempre interessante a gente criar um servidor, né? Um API apenas para fazer essa parte da autenticação. Então para isso, eu vou vir aqui no projeto. Vou adicionar um projeto novo aqui, ó. Vou vir aqui então, add new project. Aqui eu vou selecionar então, Windows VCL Application, né? Vamos criar tudo do zero aqui para a gente ver o passo a passo aqui, para a gente fixar bem, né? Aqui eu vou salvar então, vou dar um save all. Aqui eu vou selecionar a pasta então, vou vir aqui na nossa pasta, pasta de cursos. Aqui, Delphi Web Crude. Alf de autenticação, né? Vou até copiar o nome dela aqui também, beleza? Eu vou criar uma pastinha SRC. E aqui dentro então, a gente colocar aqui nossa view. Então eu vou colocar como nome space aqui, pessoal, para ficar mais fácil da gente se encontrar aqui, né? Vou colocar sempre aqui o nome da aplicação, que é server alph.main, que é a nossa página principal, e ponto view aqui, beleza? E agora ele vai pedir para a gente salvar o projeto em si. Então eu vou salvar aqui na pasta raiz, ó. Apenas com este nome aqui, beleza? Agora eu vou tocar o nome desse servidor aqui, só para ficar aqui certinho. Vai ser o mesmo nome da noite, sem os pontos aqui. Beleza, pessoal? Ok. A gente já mexe nessa tela aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar o nosso data module já, para a gente colocar então os nossos componentes do xdata. Vou vir aqui então, file new. Vou pegar aqui um data module normal. Já vou salvar ele também. Vou salvar aqui dentro também. Só que o nome dele vai ser, seguindo o nosso servidor antigo aqui, né? Então vai ser aqui, xdata, ó. xdata.dn, beleza? Vou trocar já o nome dele aqui também. Vai ficar com o nome correto aqui. Beleza. Aqui dentro então, a gente vai colocar aqui, ó. Um dispatcher. É o Sparkle HTTPSys Dispatcher. E também a gente vai colocar aqui, ó. xdata.server. Agora aqui a gente, na base URL, então nesse servidor a gente vai utilizar a porta 2001. Vou selecionar aqui, só que ao invés de xdata aqui no fim, eu vou colocar aqui, ó. Beleza, certinho. Vou ligar aqui também o dispatcher nele, ó. Ok. E aqui a gente já pode startar ele aqui, ó. Pronto, já startou. Maravilha. Agora aqui na nossa main, pessoal, eu vou até pegar a main do nosso outro servidor aqui, ó. Vou pegar a main dele. Beleza? Vou deixar na ordem aqui. É que a gente já pode pegar bastante coisa aqui pra gente não perder muito tempo. Eu vou copiar todos os componentes visuais. Ótimo. Aqui. Vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui atrás. Primeiramente, né, pessoal? Aqui eu vou dar uses, então, aqui no nosso server, ó. Eu vou vir aqui. Vou simplesmente copiar o nome dele aqui. E vamos dar uses aqui já. Pra gente utilizar aqui na nossa main. Agora aqui, no create, a gente vai colocar esse trecho de código. Então, eu vou dar dois cliques aqui, ó. Já vai abrir o create pra gente. Então, a gente tá ativando aqui pra gente ver se tem memory leak, né. Já tá chamando esse atualizar tela aqui. Já vamos copiar ele. Então, esses dois procedimentos aqui a gente vai precisar também, ó. Então, já vou só substituir o nome da classe aqui. Beleza? E aqui também a gente vai ter que trocar. Deixa eu dar um contra-tip de C. O Delco já fez a declaração lá pra gente. Ótimo. Aqui também, esse nome não é esse nome mais, né. O nosso nome aqui do nosso formulário mudou. O nosso nata-module, né. Então, eu vou trocar aqui onde ele tá sendo utilizado. Beleza? Beleza? Aqui pra abrir... É, por enquanto eu vou deixar comentado aqui, né. A parte do swagger aqui. Depois a gente arruma. Aqui, essa aqui também eu tenho que pegar. Essa getServeBaseURL. Essa procedure aqui. Beleza? Deixa eu colar ela aqui. Maravilha. Troco aqui também o nome da unit, ó. E, ok. Já vai tudo funcionar aqui. Agora a gente só tem que pegar mesmo o código dos dois botões aqui. Vou pegar o do start. Ó, o start aqui então. A gente vai dar o start lá no nosso... Deixa eu só trocar o nome da unit. Beleza. E eu vou copiar o código aqui que é o mesmo do botão stop, né. Vou colocar aqui. Só que aqui no lugar é stop. Beleza. Já vou testar aqui, pessoal. Eu tô com ele selecionado. Vamos compilar. Vamos ver se já tá rodando. Ah, deu algum erro aqui. Eu acho que eu já sei o que é. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui, ó. Em Project Options. A gente vai vir em Forms. E aqui a gente vai falar pro nosso data model ser iniciado antes. Então eu vou arrastar ele pra cima. Então ele vai ser criado. Pra depois a nossa main view. Vamos ver se era só isso. Beleza. Então, ó. Já startou aqui, ó. Vou parar ele, né. Vou iniciar. Acabei copiando alguma coisa errada aqui. Mas depois a gente já arruma também. Então já funcionou aqui. Eu acho que ele só tá deslocado pra lá, né. Então eu vou copiar a linha toda aqui. E já vou colar aqui. Deixa eu utilizar esse navegador aqui mesmo. Ó. Então ele já tá buscando aqui pra gente, né. Já tá rodando, tá. Vamos dar prosseguimento aqui. Deixa eu só ajustar aqui que ele ficou. Acabou ficando pra lá, né. Não tava mostrando tudo aqui. Maravilha. E agora, pessoal. A gente vai partir pra parte do JWT em si, tá. Como a gente vai fazer? A gente vai criar aqui, então. File New Order. Vou selecionar aqui. TMS X Data. E vou pegar aqui, então. Um TMS X Data Service. Então a gente vai criar um novo service aqui. Vou chamar de Login. Beleza. Já vai ser criado aqui pra gente. Ótimo. Vou ver aqui e já vou pedir pra salvar tudo. Beleza. Já vou salvar com esse nome aqui mesmo. Só vou criar uma pasta aqui. É o SRC. Aqui dentro vou criar uma pastinha pra Login Service. Vou salvar aqui, então, essa implementação. Depois a gente já vai salvar aqui também. Onde tá o nosso contrato. A nossa interface. Beleza. Ele já tirou esse escopo aqui pra gente, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um trecho de código que eu já tenho aqui. E aí eu explico ele, tá? Vou copiar aqui rapidinho. Vou explicar o passo a passo. Então aqui a gente tá criando, então, o método potion. O potion, né? A rota a gente colocou que é vazio, né? Então o potion já vem direto nele. E aí ele é uma função que vai chamar da Login, né? Que vai receber dois parâmetros. User e Password do tipo String. E vai retornar uma String, tá? Simplesmente isso. Vou copiar aqui. Aqui na implementação. Eu vou tirar esses dois que vêm de exemplo aqui. Já vou apagar aqui também. Beleza. Vou dar o Ctrl Shift C. E aqui nessa função Login, eu vou colocar o trecho de código que a gente vai utilizar. Vocês vão ver que é extremamente simples, tá? Eu vou explicar ele passo a passo. Vou colar aqui, ó. Vamos lá. Então primeira coisa, pessoal. Pra gente gerar um JWT. A gente tem que colocar algumas luzes aqui, ó. Vou copiar elas. Então a gente tem que colocar essas luzes aqui, ó. Beleza? Coloca essas luzes aqui. E aqui o que a gente tá fazendo, pessoal? Eu vou colocar aqui só o System.SysUtils. Beleza? Que a gente tá utilizando aqui, então, o nosso Raising. A hora que chega aqui, pessoal. Eu tô olhando se o usuário e a senha é igual a admin, admin. Aqui, claro, a gente poderia estar olhando no banco de dados, né? Se o usuário e a senha que foram passadas aqui estão corretos, né? Senão a gente retorna um erro. Se não, o que a gente faz, pessoal? A gente cria aqui um JWT, ó. TJWT.create. Essa parte aqui, ela é toda opcional, ó. E só com esse trecho de código aqui, basicamente, a gente só tá criando aqui e destruindo, mas só com uma linha de código a gente já gera o nosso JWT. Apenas essa linha aqui já tá retornando o JWT, tá? Você pode escolher, inclusive, aqui, qual que é a codificação que vai ser utilizada e tudo mais, né? Aqui você coloca qual é a tua chave, ó. E aqui passa o JWT que foi criado aqui. E ele já vai retornar aqui o token gerado. Dessa forma bem tranquila. Mas aqui no exemplo também, eu tô mostrando como adicionar os cranes ao JWT. Então, aqui tá os cranes reservados, ó. Como esses reservados que já estão aqui nessa lista, ó. Então, eles já vêm ali pra você inserir, ó. Então, você dá um control bar aqui, eles já aparecem aqui. Você pode ir adicionando, ó. A expiração, por exemplo, vai expirar daqui 100 dias, por exemplo, esse token. Né? E é interessante, porque daí a pessoa tem que renovar esse token. E também tem as minhas cranes. Então, pra colocar minhas cranes é bem fácil também, ó. Então, JWT.cranes.set.cranesoftype. Eu falo qual que é o tipo aqui e passo ele aqui. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma outra aqui. Por exemplo, vou chamar aqui de, ó. Vou chamar aqui de teste, ó. E aqui eu posso passar qualquer coisa, né? Então, aqui vai adicionar também esses cranes aqui na nossa, na nosso JWT. E a minha chave tá aqui, ó, tá? Aqui você colocou uma chave segura. Então, só quem tiver essa chave aqui é que vai conseguir utilizar esse token aqui, beleza? Se a gente compilar aqui, eu só vou fazer uma pequena alteração aqui. Deixa eu copiar aqui. Aqui a gente tá chamando de login service. Ó, login service. Eu vou vir aqui a nossa view. A hora que a gente tá, a hora que a gente tá gerando aqui, ele tá pegando no, como a gente copiou e colou, né? Cliente service aqui. Eu vou substituir. Ele já vai gerar aqui certinho pra gente. Ok. Beleza? Então, já tá rodando, pessoal. Então, eu vou copiar aqui, ó. Toda essa URL. Beleza. Pra gente testar, a gente vai utilizar o postman. Eu vou criar uma nova pasta aqui. Vou criar aqui, então, a ddpasta. Vou chamar aqui, então, de JWT. Ó, curso. Beleza? Vou adicionar uma requisição aqui. Como é essa requisição, pessoal? Vou chamar aqui, então, de... Vou chamar de login, né? A gente vai tá fazendo login. Então, post. Vou colar aqui o caminho, o nosso caminho lá. E aqui, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que vir aqui, ó, no body aqui e passar. Então, eu vou colocar aqui que é um json, né? E aqui, a gente tem que colocar o nosso json, o admin. Vou até copiar ele aqui. Ele é bem, bem tranquilo aqui, né? É user, na verdade, né? Então, até aqui, a gente tá passando o usuário, que vai ser admin e o password. Ele também é admin. E aí, a gente pode dar um send aqui, ó. E ele já retornou o token pra gente, tá, pessoal? Já funcionou aqui, ó. Se eu passar aqui um admin com o Z errado, ó, o que acontece? Ele fala, ó, usuário, o senha é válido. E se eu passar ele correto aqui, ele já gera e me manda o token, ó. Então, esse token, pessoal, que a gente vai ter que salvar ele, né? Seja em memória, seja no arquivo, seja no banco de dados. E aí, mandar na requisição, sempre, né? Utilizar ele. Se a gente vier aqui nesse site que a gente tava vendo, que é o jwt.io, e colar o nosso token aqui, ó. Ele vai dar que o token é inválido, né? Porque a gente não colocou nossa senha aqui ainda. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou pegar a senha que a gente tá utilizando, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, então, a nossa chave é essa aqui. Então, eu vou copiar ela. Vou colocar minha chave secreta aqui, ó, nesse campo aqui, tá? Ó, e agora sim, ó. Assinatura verificada, tá? Então, passou. E os dados que a gente adicionou estão todos aqui, pessoal. Inclusive, os que a gente adicionou agora, né? O nosso teste, ó, ele tá aqui, né? A gente consegue recuperar os nossos claims aqui. Então, aqui eu poderia estar utilizando pra permissão. Se a pessoa pode cadastrar a não usuário. Enfim, eu posso passar o que eu quiser aqui, tá, pessoal? E aqui eu sei que esse token é válido e eu permitiria fazer alguma consulta, alguma coisa. E se a pessoa mexer em qualquer lugar aqui, ó, já dá um token inválido aqui. Ele não fica válido. Então, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Inclusive, o link dessa postagem, ela tá bem completa aqui com várias dicas, né? Pra você entender o JTWT, como ele funciona. E na próxima aula, a gente dá continuidade. Beleza? Até a próxima.